Música Grandida em minhas ilusões, eu entendo Entra a minha realidade em meio ao caos que tenho por dentro Cansado de caminhar na escuridão Querendo encontrar a luz da sua bênção Manda a tua chupada Brava meu coração Neste mundo eu não quero mais Vem que tu descobri Porque eu estou aqui Me faz viver Entrando a paz do meu amor Me faz viver Guardado em tua salvação Por favor Do aquilo que não provém de ti Manda a tua chupada Perdoe-me Perdoe as minhas falhas Perdoe os meus ilusões Perdoe o meu pensamento Quando não está em ti Me abençoa com a tua glória Me considera todas as vitórias E sei que onde eu vou viver E sei que onde eu viverei Manda a tua chupada Manda a tua chupada Brava meu coração